A vida em seus métodos descalma Vai com calma você vai chegar Se existe desespero é contra a calma E sem ter calma nada você vai encontrar A vida em seus métodos descalma Vai com calma você vai chegar Se existe desespero é contra a calma E sem ter calma nada você vai encontrar Deus Pai Criador criou com calma E em sete dias muita calma demonstrou Vocês tão discutindo tenham calma Basta só um sorriso ele é de aviso Tenha calma Pois até o meu cachorro leva a calma Desde quando paga